olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e olha só quem não gosta de ferramentas programas de forma grátis quem não gosta então esse vídeo mostrar um site uma plataforma aqui que fornece sim aí ferramentas softwares de forma gratuita é isso aí mesmo vamos lá após a vinheta aqui vamos falar mais sobre isso você tá chegando agora aqui no canal olha só se você ainda não é inscrito do canal se inscreve vai lá embaixo aqui embaixo no botão se inscrever e clica ali se inscreve e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui eu faço sobre marketing digital ainda extra e muitos assuntos aí que são bem interessante tenho certeza que você vai gostar sempre tem vídeo novo então vamos lá olha só a plataforma que fornece essa porta fora que eu vou mostrar para você ela fornece tá muitas inúmeras são muitos softwares de forma gratuita para você baixar simplesmente usar tá e claro no finalzinho do vídeo aqui também na descrição do vídeo eu vou tá deixando para você um site onde você vai encontrar também números produtos e ferramentas também que são muito legais essenciais para você você pode acessar o site lá depois que vou tá deixando na descrição do vídeo conferir tá ok vamos lá para a tela para mostrar qual que é essa essa plataforma e como que ela funciona muito bem muito bem estou falando a plataforma aí digital ou works tá em digital works é esse nome aqui tá tá aqui em digital works tá você vai acessar esse site aí clica aqui procura aqui no Google por esse nome tá tá deixando também aqui na descrição não tem problema e olha só você simplesmente vem aqui ó podem colocar tá em inglês a gente coloca aqui para português clica com o botão direito e clica em traduzir para português você vem aqui em produtos gratuitos tá e aqui eu fiz um vídeo já falando sobre books grátis tá aí olha só software grátis e clica aqui então tem muitas coisas gratuitas no site vale a pena você conferir então clicou aí vai abrir aqui já e olha aqui que bacana calculadora de campanha ppc pcd tá é um plugin uma ferramenta tal é wp tráfego viral ninja olha que legal o tráfego é a força viral de todos os negócios lucrativos na internet sem ele aqui bacana ó o opt-roy ajuda a você pode maximar os lucros independente do nicho que você atua você também pode usar essa tecnologia para listar lista de maior de e-mails maiores equivalentes a receita faturar Olha que legal até eu vou baixar já esse aqui comentário sobre construção de lista ferramenta para depoimento para ó tá aqui software de busca de sites olha quanta ferramenta aqui pessoal e quanto tá ferramenta legal aqui ó aqui você vai encontrar tudo o giv anima animador só ter assistente de e-mail plugin de filtro de leads tem plugins ferramenta afiliado aqui ó software afiliado pdf veja como se pode promover todos os seus produtos e serviço no piloto automático usando o poder relatórios virais pdf se você vem no digitais online provavelmente provavelmente um e-book em formato pdf é provável que você possa oferecer um programa para fazer mais vendas olha que bacana cara que legal isso aqui ó software afiliado tá vamos dar uma estudada melhor sobre software de protetor de e-mail cara tem um monte de plugin de e-mail de aqui programa de aqui produtor de ativo virais aí que bacana para você produzir conteúdo então ó bom até para mim vai ter muito conteúdo para se fazer aqui com essa com essa plataforma aqui tá Nossa eu já achei muito bacana muito top tá esse essa plataforma aqui pô show de bola e vou deixar aqui para você de forma gratuita tá caso por exemplo você gostou de um desses produtos aqui ó vamos ver aqui esse é calculadora de campanha por exemplo você clica aqui tá clica aqui pode escolher qualquer uma só por exemplo né você vai ler o que é esse aqui é o caso é um plugin né você vai ler sobre o que é e ter as listas direito de licença aos termos aqui assim pode ser vendido sim pode ser usado como uso pessoal sim pode ser embalado em outros produtos olha que bacana cara show de bola aí gostou clica aqui em download ou clique em visualizar simples assim bem bacana né pô top demais com essa dica aqui com certeza olha vale um like seu aí espero que você já deixa o teu like aí porque essa plataforma aqui e sem contar que ela tem inúmeras funções aqui e recursos como diz aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar é muito bem muito bem eu espero claro de coração que você tenha gostado e eu tenho contribuído e ajudado aí a compartilhar esse esse essa plataforma esse conhecimento que tudo que tem ali foi fornecido de forma gratuita tá então acessa conheça e é muito legal aí né você pode ter aí formas de ganho com isso é muito muito bem legal legal até eu achei muito bacana esse site gostei demais tava conhecendo ele acabei acessando muito agora mesmo nesse estado nesse exato momento junto com vocês aí tá então olha só e vou deixar no link aqui também na descrição um outro site subindo vendas.com.br subindo vendas.com.br acessa ele conheça também lá dentro vai ter muito produto sobre vários nichos tá aqui você vai poder entrar lá dentro conhecer também tem ferramentas então acessa os links vão estar aqui na descrição do vídeo beleza espero que tenha gostado do vídeo eu volto logo mais com outros vídeos em novidades grande abraço até mais tchau tchau